A casa é sua, sexta é o bicho. O ITVC Vamos lá, na sexta é o bicho dessa semana, nós vamos falar sobre queda de pelo em animais domésticos, como cães e gatos. E o importante é entender aí o assunto, pra gente reconhecer aí possíveis problemas com os nossos pets. Porque pode ser exagerado também, né Tati? Pode ser, até que nível que é saudável, normal, até que nível já gera certa preocupação, né? Trocar a pelagem é algo absolutamente normais nesses bichos, que soltam e ganham novos fios diariamente igual aos humanos, né? Iguais nós mesmos. Esse processo é natural e não afeta o pelo dos bichos. Mas, até que ponto isso não é indicativo de uma complicação maior? Quem responde isso é a nossa convidada do dia, Totó, a médica veterinária, Fernanda Maia. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. E eu já começo perguntando, até que ponto é normal? Bom dia, queria agradecer mais uma vez o convite de vir falar um pouquinho aqui pra vocês. Então, é normal, eu sempre falo que é normal, até o momento em que você começa a visualizar no corpo, no dorso do animal como um todo, falhas no pelo. O momento que você consegue ver a pele desse animal, aí sim é algo patológico. Aí você tem que procurar um profissional responsável pra você poder ver o que que tá acontecendo. Fora isso, se mesmo, ai, doutora, mas cai muito pelo, dá pra fazer, eu escuto muito assim, dá pra fazer outro cachorro. Aham, aqui, em casa dá pra fazer outro cachorro. Aí eu olho, mas tá com falha no pelo, você tá vendo a pele desse animal? Não, doutora, então é normal. Tem raças que trocam mais e raças que trocam menos. Isso mesmo fazendo aquela escovação vai... Mesmo fazendo aquela escovação. Óbvio que, por exemplo, alguns animais, por exemplo, o Labrador, o Border Collie, que tendem a ter muito pelo pra trocar. Se você tiver o costume de mandar esse animal toda semana pro Banitosa, eles têm uma técnica chamada de remoção do subpelo. É uma técnica específica que só eles sabem fazer, a gente como veterinário não sabe, tem um curso próprio. Eles fazem essa remoção desse subpelo e diminui, assim... Muito. Acho que 70%, entendeu? Mas é aquilo, né? Você tem que fazer um investimento nisso, porque um Border Collie, um Labrador, pra tomar banho toda semana no Banitosa... Verdade. Não é barato. É um orçamento aí. Essa remoção de subpelo é um serviço cobrado à parte, porque é uma técnica, é uma coisa que o profissional vai levar pelo mais tempo pra fazer isso naquele animal. Mas se você tem essa disponibilidade e você quer ter esse conforto dentro da sua casa, de não ficar com aquela cheia de pelo espalhado pela casa, vale a pena o investimento. É um conforto que sim vale. E é algo que, assim, a longo prazo, ele vai sendo... vai se tornando desnecessário ou não tem nada a ver? Não, não, não. A vida inteira ele vai precisar. Então, se quiser fazer, vai ser pra sempre mesmo. É aquela coisa, se impete, você vai ter que se acostumar. Filho, né? Exato. Ai, tem que mandar pro salão. Exatamente. E quais são... você falou que pode, por exemplo, uma área que fica específica sem pelo, tudo... tem alguma doença? Tem várias doenças dermatológicas que causam... a gente chama de alopecia, é um termo técnico. Várias doenças dermatológicas, problemas endócrinas, doenças endócrinas também causam... Então, é uma coisa... a dermatologia em si é uma área muito complexa. É uma coisa que você tem que pegar um profissional especializado pra tratar. Porque envolve muita coisa, muita coisa. E como eles adquirem essa doença? Ai, um monte de coisa. Alimentação, manejo desse animal em casa, algumas raças são pré-dispostas. Certo. É... às vezes, por exemplo, o animal que... esse é muito comum. O animal que fica na chuva. Assim, tem... meu cachorro gosta de ficar na chuva. Ele não fica na chuva porque ele quer, ele gosta de ficar na chuva. Certo. E aí, o que acontece? Esse pelo não seca. Eu tenho um labrador e o pelo, esse pelo mais profundo não seca. Isso começa a causar dermatite, fumo. Ah, certo. Entendeu? Por isso que eu falo, ah, quer dar banho em casa, seu cachorro pode dar. Mas seca bem. Porque senão ele vai desenvolver... Aí, pra tratar, é caro, é trabalhoso, é um trabalho diário. Então, assim... Lá em casa, os meus grandes tomam banho bem pouco. Porque eu não tenho condições. Quando você fala que a alimentação pode influenciar, de que forma? Pode. Porque a alimentação, alguns animais, algumas raças são pré-dispostas a ter alergia alimentar. E essa alergia alimentar causa prurido, coceira. E, às vezes, a coceira é tão exagerada que o animal acaba se tirando o próprio pelo com a coceira. Ou se automutilando, né? Eles mesmo arrombam... E quais são essas raças, pra gente ter esse conhecimento? São muitas, hein? Shih Tzu, Lhasa... Olha, que são comuns, né? Mais de pequeno porte. Mais de pequeno porte. É, é. E bem peludos. É, é. O Shih Tzu, então, é muito comum. É muito... A gente chama de atopia, dermatite atópica. Que não é só alimentar. Cara, aí é difícil, porque até você descobrir que o tratamento pra alergia é você tirar o alérgeno. E até você descobrir o que causa alergia nesse animal, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que ir por eliminação. Aí, ai, mas eu tenho que tirar os produtos de limpeza. O proprietário tem que parar de usar perfume. Tem que trocar ração. É uma coisa trabalhosa. Certo. Isso faz parte já do tratamento, então? Sim, sim. É o principal. Numa dermatite, o principal. Numa alergia, o principal é você tirar o alérgeno. Você tem que tirar. Enquanto você não tirar esse alérgeno, você não vai conseguir resolver esse problema. Uma alimentação pobre, de repente, pode causar essa queda de pelos também? Pode, pode, pode. Se bem que é difícil, mas, assim, pode acontecer, sim. É mesmo... Porque, assim, até os animais que comem... Assim, hoje em dia não é muito comum, mas, assim, tem animais que ainda... Proprietários que ainda dão comida, né? Não dão ração. É difícil. Mas, assim, antes de chegar a esse quadro da queda de pelo ou do animal ficar com alopecia, que a gente fala, ele já vai apresentar problemas antes, por um ponto dessa manutenção. Manutenção. Entendeu? Qualquer ração vale ou não? Aí... É complicado de falar. Eu sei. Mas, óbvio, tem as rações de boa qualidade. Tem como qualquer coisa, né? As de boa qualidade, as de média qualidade e as de péssima qualidade, né? Então, às vezes, você tá dando uma ração de péssima qualidade, com índice de proteína muito pouco, você tá dando muito mais carboidrato e farinha do que a proteína em si, que é o que o animal precisa, né? Mas, aí, vai do bolso da pessoa, né? É complicado, é complicado. Mas, assim, tem as rações que a gente... Eu, por exemplo, na minha casa, como eu tenho muito cachorro, eu não consigo trabalhar com a ração top. Até porque lá em casa são 60 quilos de ração por mês. Caramba! Eu não tenho como pagar uma ração prêmio pros meus cachorros. Então, eu pago ali a média. E eles também viveram a vida inteira comendo essa ração. Então, estão bem lá, entendeu? Então, tranquilos, né? É, no meu caso, eu fico mais em paz, porque é um gato só, e ele come um punhado de ração por dia. Nossa, mas tá fácil, então. Que benção! Tá fácil. Doutora, antes da gente encerrar, a gente... Técnicas de como evitar essa queda, né? Você citou a técnica no banho em tosa que existe, a questão do banho em casa e da chuva, da gente secar o pelo desse animal nas camadas mais profundas. Tem alguma outra técnica, algum outro segredinho pra gente proteger? É, por exemplo, o que eu faço na minha casa, como eu tenho muito cachorro, eu não mando todos pro banho em tosa. Eu chamo de rasqueadeira, não sei se aqui vocês usam. Geralmente, o pessoal usa muito em cavalo. Ah, sim. É uma escovona, assim, grande de borracha. Eu tenho na minha casa, você compra essas agropecuárias. O que dá pra você fazer? Ai, Fernando, não tem como mandar meu cachorro toda semana pro banho em tosa. Então, eu, uma vez por semana, pego essa rasqueadeira. A minha é de borracha, mas tem de ferro, tem de vários materiais. E passa. Pega no quintal, porque se você for fazer isso dentro de casa... Em cima do tapete. É, você vai passar nervoso. Você vai pro quintal. Uma vez por semana, você pode passar essa... Porque aí ele vai fazer essa remoção desse pelo morto. Uhum. Entendeu? E aí você vai diminuir esse tanto de pelo em casa. Ou seja, a ideia é aprender a conviver com os pelos. Isso aí. É segunda, higienizá-los. E segunda, higienizá-los. Então, tranquilo. E saber, né, que existem raças e raças. Por exemplo, lá na minha casa, eu sei que meus cachorros grandes, que são labradores, não tem como eles ficarem dentro da minha casa. Uhum. Eles ficam no quintal. Eu tenho malteis. O malteis solta um ou outro pelinho ali. Ele fica dentro da minha casa. Então, a pessoa tem que pensar, quando vai pegar no animal, nisso tudo. Exato. Entendeu? A casa que tem, o bicho que quer. Isso aí. A disponibilidade financeira, a disponibilidade de tempo. Isso que é uma adoção inteligente já entrando em outra conversa. E posse responsável. Isso aí.